Esse vídeo é um oferecimento da loja Scorsese Geek, localizada em Petrópolis, na Rua Tereza Galeria 519, loja 4. Se você é de Petrópolis, não deixe de conferir. Todas as AKQs do Red Fox Studio estão disponíveis lá, além de diversos outros produtos artesanais e geeks. Venham conhecer a loja Scorsese Geek. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Red Fox Studio. O Ficha dos Personagens é um quadro no canal feito por pequenos vídeos, onde apresentam os personagens de séries produzidas pelo Red Fox Studio. Hoje vamos ver o vídeo do personagem Michael. O nome completo dele é Michael Collins. Michael Collins é um soldado estadunidense que recebeu modificações genéticas e desenvolveu poderes sobre o fogo. Porém, diferente de Ruby, ele domina por completo suas habilidades. Ele é o encarregado por prender Jaceaba, uma soldada brasileira que estava sem permissão nos Estados Unidos, procurando pelo paradeiro de sua amiga Mana. Ele vê isso como uma oportunidade para fazer engenharia reversa na genética dos poderes dos soldados brasileiros e tenta prender tanto Jaceaba quanto a Mana. Ele é um homem cruel, moldado pela guerra e disposto a fazer de tudo para que seu país prevaleça após uma nova guerra mundial. Michael faz parte da série Hopeless Live, e sua primeira aparição foi no capítulo 8, no volume 4 da mesma série. Curiosidades! Michael foi criado para mostrar que os soldados conterrâneos dos protagonistas podiam pensar totalmente diferente dos mesmos e ainda serem leais a seus governos e aceitarem se tornarem máquinas de guerra. E Michael representa bem isso. Afinal, a atmosfera de que aquele mundo vive uma guerra fria prestes a se tornar a Quarta Guerra Mundial tinha que ser mantida. Ele também foi criado para mostrar que Ruby não domina por completo seus poderes e ainda teria muito o que evoluir e treinar para conseguir tal feito. Sua função na história foi de ser o antagonista para a Mana no arco que mostra seu passado, mas ele também serviu para colocar algumas dúvidas na cabeça do leitor sobre o passado de Ruby. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo da série Ficha dos Personagens. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal do Red Fox Studio. Acesse nosso site para conhecer a série Hopeless Live e completar ou começar sua coleção com os lançamentos mais recentes. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo! É isso aí, nos vemos no próximo vídeo!